Não, não, não. Mas eu só erra, Didi doza representam a mulher Quer baforar um lançar, porque me encontrou Quer pular um Dupont, porque me encontrou Baforou, sentou Na vi Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corou, sentou Corre, corre, corre Corre, corre, corre Hoje a DJ Duda faz você perder a linha Isso é procedimento Se liga gatinha Votando todo na sua bonequinha Votando todo na sua bonequinha Votando todo na sua bonequinha Hoje a DJ Duda faz você rogou a linha Votando todo na sua bonequinha Votando todo na sua bonequinha Manda pra ela descer Manda pra ela descer E que ela vai descer 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 Mas essa é a digita, repusista mulher Quer batorar um lançar, porque não contou Quer pular um do palco, porque não contou Batorou, sentou Batorou, sentou Hoje a DJ Duda, faz você perder a linha Isso é procedimento Se liga gatinha Vou botando tudo na sua bonequinha Vou botando tudo na sua bonequinha Vou botando tudo na sua bonequinha Hoje a DJ Duda, faz você perder a linha Vou botando tudo na sua bonequinha Quando anda pra ela descer Quando anda pra ela descer E ela vai descer Vai descer Vai descer E você não te batia Vai descer Vai descer Vai descer E você não bate Vai descer Vai descer Vai descer E você não bate Mas essa é a digita Representa a mulherada 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 Obrigado.